Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, no vídeo de hoje, vou atualizar vocês sobre os filhotes de periquitos, vamos ver quantos tem, como estão, tem alguns dias que eu não posto o vídeo dos periquitos, porque eu estou com pouco periquito, acabei desfazendo de alguns, aqui eu estou com seis, se não me engano, seis periquitos, tem essa fêmea, aquele macho, esse macho aí, e esse aqui que eu não sei ainda se é macho ou se é fêmea, não sei, ó, face amarela, porque é um filhotão ainda, estou com essa calopsita, macho, né, macho por acabar adquirindo uma fêmea para ela, e estou com aquela fêmea lá, e eu estou naquela casinha, tem uma fêmea aqui nesse ninho que está tratando dos filhotes, então aqui, os filhotes desse ninho, e desse ninho, são todos filhos desse aqui, então, estava sem intenção de reproduzir, e acabei deixando eles aqui, e acabou que rolou uma bigamia aí, então, essa fêmea, e aqui está dentro desse ninho branco aí, tem filhotes, de um macho, desse macho aí, ó, ele não para, esse machinho aqui, ó, ele é palha desses filhotes, então, vou abrir o ninho e mostrar para vocês, beleza, acompanha o vídeo aí, pessoal, nesse ninho aqui, nós temos cinco filhotes, né, estão novinho, lembra, ainda é novo, mas são cinco filhotes desse ninho, beleza, então, vamos para o próximo ninho, a mãe desses filhotes, pessoal, é essa fêmea aqui, ó, beleza, vamos para o próximo ninho, O próximo ninho, pessoal, é esse aqui, ó, uns filhotes, dois filhotes, tem um ovo ali, mas eu acho que ele não vai tirar mais, não, é o passar do tempo, e a fêmea é essa daí, ó, azul celeste, opalina, face amarela, beleza, sim, pessoal, e aí, o pai desses filhotes, né, é o mesmo que eu mostrei vocês anteriormente, né, aquele azulzinho lá, pessoal, outro casal, é esse aqui, ó, outro casal, é esse aí, tá num viverinho separado aqui fora, separei eles, é esse aí, ó, vou mostrar os filhotes deles, acompanha aqui, vou mostrar os filhotes, pessoal, os filhotes, os filhotes são esses aí, ó, são três, um azul celeste, asas clara, um violeta, asas clara, esse aí, ó, e esse pequenininho aí também, que é da linha violeta também, então os filhotes são esses, são um total de dez, né, esses três é do, desse casalzinho que tá aí no viveiro, e até o próximo vídeo, falou!